Aleluia, Aleluia, Aleluia Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos Senhor Aqui está a Pai Celestial, esse casado Oramos a Ti, Pai Celestial, o Senhor Pai disse Deixe as crianças virem a mim Não devem pedir, Pai Celestial Hoje estamos parados aqui a entregar essa criança a Ti Para que o Senhor possa guiar essa criança Para que o Senhor possa proteger essa criança Possa crescer, Pai Celestial, na Tua Palavra E Pai Celestial, o Senhor de morar Essa nossa irmã seja a Mestra do Bem, Pai Celestial E possa, Pai Celestial, andar de acordo com a Sua Palavra Dá sabedoria aos pais para que possam instruir no caminho do Senhor Para que ao crescer, Pai Celestial, não possa se desviar Entregamos tudo, agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Que Deus possa nos abençoar Amém 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 Amém